E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Desce, turma hoje com o vigésimo episódio do semi detonado mais que maluco de Remnant From Dash, estou jogando aqui no PC, personagem da vez, é a gatinha, juro é assim de vocês. Seguinte meu povo, vamos continuando a nossa empreitada, acabamos de descobrir um novo mundo a partir do labirinto e o que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher armas para continuar upando e eu vou retirar a pistola de caça do meu set, vou tirar aqui o mod dela, tiro o mod, isso e vou usar a partir de agora profanador no lugar da arma pequena. da pistola e no lugar da arma grande, na arma longa, eu tenho a espingarda ou o fuzil de caça, eu acho que daqui pra frente eu vou ter que escolher a arma que eu melhor me dou, eu queria dar uma mudada aí de build, usar a espingarda, mas a gente viu que não dá certo no último episódio, não exatamente dá certo nessa área que eu estou agora, então eu decidi que eu vou ficar com o fuzil de caça, profanador e a espada de sucata mesmo, e é isso aí, pelo menos eu vou ter uma melhor opção quando o pessoal chegar muito perto de mim, eu acho que a profanadora é bem melhor que a pistola de caça de pertinho, tá certo? Fuzil de caça, vou continuar o upgrade do mais 10 vai pro mais 11 com 4 ferros galvanizados, ok, foi, upar mais a espada de sucata, até o mais 10, perfeito, aprofanador, eu preciso de 15 ferros galvanizados. Deixa eu dar uma olhadinha, por quê? Sabe aquela dona moça que ajudou a gente a ligar o reator logo no primeiro episódio? Então, ela vende uns paranóis muito doidos, ela tem ferro galvanizado, ela vende 4 deles, pô que legal, vou comprar todos que ela tem. Ela vende também, ela vende também, ela vende ferro forjado, quantos que ela vende? Tudo isso? Ô louco, tá vendendo infinito? Vende ferro também? Ah, mas não é infinito não, ferro forjado tá infinito agora? Eu vou gastar isso, ela vende cristal de lomerita, 6 Bom, comprei tudo que ela tinha, era tudo limitado, comprei tudo logo de uma vez, sobraram 3 mil Eu acho que ainda não vai valer a pena eu continuar o upgrade de mais nada Deixa eu ver, dá aquela olhada É, realmente Uh, ferro galvanizado dá pra deixar mais forte aí no fuzil de caça, vai pra 121 dano Demorou Isso aí Perfeito E agora pelo menos temos uma pistolinha Pra atacar o pessoal de perto Deslocamento Deslocamento E a Echa É o nome do novo mundo Tá certo? Uma coisa que eu descobri é que se eu voltar pra esse último ponto de controle Eu vou estar no final da quest, não tem Continuação Essa outra área aí, tá bom? É melhor eu voltar no início e Ir pra frente Na verdade eu tentei já começar a gravar esse episódio aqui, só que a minha garganta me deixou na mão Começou a dar uns pigarro aí, é possível que eu comece a dar pigarro de novo Que eu não consiga falar direito Mas tudo bem Lá pra baixo foi a questzinha, agora eu vou seguir em frente Demorou, demorou O bichinho até cai atordoado no chão Já cai semi moribundo Tem alguém vir atrás de mim Olha, deu uma roladinha Ah lá, Dark Souls Foi uma roladinha, roladinha mesmo de verdade Não foi uma simples esquiva Ou um dash Realmente não tem comparação Fuzil de caça É uma arma pra qualquer ocasião Tá difícil acertar, hein? Só porque eu falei bem da arma Seguindo reto Tem alguém atrás de mim Opa Olá, bicho Vou dar aquela enchida nervosa no meu modificador de arma Vou deixar com 5 pra ficar no grau Aqui tem outra entrada Ah não É o ponto de controle Eu achei que era símbolo de entrada Ferro galvanizado Muito açucato Não dá pra quebrar esses cristais não Que tristeza Descobri o outro ponto de controle Esse é um ponto de controle viajável Como é que eu abro essa portinha Não é atirando Deve abrir pelo outro lado Provavelmente Então vamos fazer esse rolê Eu avistei um monstro muito grande ali Tá lá o boiolhão Dá pra chamar a atenção só do boiolhão? Será? O fraco dele é a cabeça Cadê ele? Maravilha Bicha gigante Curti demais Ah, profanador Pensa numa pistolinha nervosa Vale muito a pena Gastei minhas duas balas especiais Infelizmente Pra que lado eu vou? Com certeza eu vou seguir reto Se eu for pra direita Eu vou acabar chegando No lugar que eu já fui Então eu vou seguir reto Indo pra baixo do mapa Tem uma entrada Vai ter uma entrada Vai ter uma entrada Bom baú Vamos aqui luteando a área Parece que nessa área Eu tô ganhando mais sucata ainda Do que na última Eu achei que na última Eu já tava meio absurdo O tanto de sucata Que tava vindo Que nada quebra Sobreviveu Olha a roladinha Do Dark Souls Esse bicho aí Jogou muito Dark Souls Mais orb etéreo Eu acho que ninguém aqui Vai me dar radioatividade Eu vou colocar esse orb etéreo aí Que me cura da sobrecarga Colocar Ali pra direita Pra me curar Estou prevendo Que vai vir um bicho de choque Esses mobzinhos Tem uma empolgação Incrível É uma vontade de matar Que meu Deus do céu Ferril forjado Vou encher meu modificador Agora Do fuzil De caça Pra cá Tem uma entrada Ou é um ponto de descanso Ah não Uma entradinha Provável Que seja O caminho Certo Mas Primeiro Eu vou ver Onde dá Esse riozinho Oxê Ah tá Era só um caminho Paralelo Ok ok Aí que eu me pergunto Quantos mundos Será que ainda Iremos enfrentar Esse vídeo aqui É o número 20 Cada episódio Com meia hora Já devo ter aqui Umas Doze Treze Horas De gameplay Acho que o total Para a primeira jogatina Deve dar umas Vinte horas Mais ou menos Fazendo Quase Tudo Igual Estou fazendo Ficaria um tempo bom Vinte horas De uma campanha Está ótimo Eu acho Que se jogar Coop Vai mais rápido Provavelmente Tem esse mundo E mais um outro Senão também A gameplay Começa a ficar Meio maçante Não Não dá Para sair Embaixo Da pedra Eu descansei Ali? Ah É que Esse descanso É diferente É igual Da fogueira Entendi Então Todo lugar Que eu descanso Dessa forma Sentando Não dá Para eu viajar Para cá E nem daqui Para outro lugar Só onde tem a pedra Que fica em pé É chefão Demorou Vamos lá Agora é chefão De verdade Lutar Com os rebeldes Sobreviva ao cerco Pô Achei que ia ter Outro chefe Agora vai ser Só esse negócio De ficar Sobrevivendo O que está Atirando aqui? Tem gente Atirando De todo lado Não estou entendendo Muito bem Não Parece que está Tendo uma guerra Eu vou matar Qualquer um Que eu ver Eu não tenho Lado Nesta guerra Tá Vou ficar Nesse canto Vou ficar Esperando Opa O bicho Conseguiu Subir Subir O muro Filho da mãe Opa O tamanho desse maluco Por que ele está parado Acho que ele está bugado Tome espadada Rapaz Vou tentar matar O bugadilson Chegou um gigantão Uou Não Não Ah Aqui tinha uma escada Boa Vou lá pegar o mob paradão Mas Será que ele está paradão Não tem para que pegar o mob paradão Porque ele não está fazendo nada Eu achei outro do cajado Destruímos o bicho Boa Ih Agora chegou um Que não está paradão Não Wow Nokia Very good Camino bem Chegou o cara do raio Engraçado Que engraçado que eu não estou ficando enraiado Olé Ele nunca mira Ele nunca mira na minha praga chocalha E aí Consegui derrotar? Esse mobzinho bugou Provavelmente derrotando ele acaba todo mundo Ah Acordou Aí ganhamos Menos um chefão De reminente From the ashes Eu sirvo ao rei imortal Eu sirvo ao rei imortal Não sirvo ninguém Sirvo a quem quer que você sirva Quais são as minhas opções? Vamos lá Vamos ser um pouco Diferenciados Eu sou o Paxotec? Você conheceu gente como eu antes? Quem? Onde? Deve ser o Ford Sinto muito Ah, eu tenho que encontrá-la É verdade Eu vou ter que chegar no ziggurat Vamos fazer umas perguntas aqui Rapidinho Quem és tu? Há quanto tempo conhece o Ford? Ah, tá perigoso demais Vou perguntar quantos anos que tem essa entidade aqui Tá bom Centenas Porque você combate os nobres Por que o imortal rejeitaria a mortalidade? Vai, conta aí, conta aí, vai Conta aí, conta aí, vai Entendi Fazer a coisa certa é mais importante Tá, você e Ford eram muito amigos? Entendi Entendi Foi capturado pelos nobres E é isso aí Conquista alcançada, mudança de guarda Triagem Ganhei uma nova característica Eficácia da regeneração de vida De 5% vai pra 10% Opa, quero sim Já ficou com 15% no 3 Uou, nível 81 O que é que aquele chifrudinho tá Deslizando no chão Olha só Tá surfando mesmo, hein Ensabuaram o chão Que bizonho Que bizonho Não dá pra atacar vocês Porque vocês são amigos Já entendi Bem bolado Mais uma luta Que foi uma boss fight Mas nem tão boss fight assim Não sei Não gostei dessa Poderia ter colocado um boss de verdade Não ficar resistindo a hordas Mas tudo bem Não tem problema A gente vai indo pra frente Tá aí Passamos Foi de primeiro também Igual a outra horda Que apareceu No episódio passado Sem muitos problemas A vista E agora Eu vou pro Ziggurat Deixa eu ver O objetivo Encontre o rastro De Ford na selva A chave de Slam Me levou para uma selva Será que o fundador Está aqui? Algo me diz que Sim Pera aí Sim, com certeza Pra mim Ele tá nessa selva Deve tá aqui Nessa gruta Provavelmente Provavelmente Pronto Mais um lugar Que eu posso viajar Como é que chama O lugar Conferir o nome É Clareira Escaldante Seguindo em frente Barulho de fera Opa Esse é diferenciado Ele puxou Alguma coisa Ali na mão Ele ia atacar Alguma coisa De mim Que isso Escorpião O que é que eu me chefei Muito bom Redshot 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 Meu povo Estranhamente Eu tava tomando Os ataques Elétricos De raio E realmente Eu não fiquei Com esse negócio De De sobrecarga No meu personagem Será que tá bugado? Mais uma mágica Suave Vou lá pra cima Primeiro Bauzinho secreto Ferro galvanizado Mais ferro Isso que é bom Pegar o pessoal Daqui de cima Provavelmente Eu vou ter que Passar por ali Daqui a pouco Vindo por baixo Eu já dou uma limpada Primeiro Ei bichinho Opa Fui trollado Toma Cajibri Tá nois Pô Mar Cobra misturado Com escorpião Que criatividade Peraí Mas eu não ia pra cima Eu tô acabando Indo pra baixo Peraí O que eu quero É ir pra cima Meu rapaz Tô meio perdido Nessa selva Isso porque A gente tem um mapa Bem gigante Pronto Essa arma Essa arma tá muito forte Tô impressionado Tô impressionado Pronto Que é onde eu consegui Chegar lá de cima Muito bom Essa portinha aqui Como é que entra aqui Talvez seja Vindo por cima E aí cobrinha Nesse canto Nada Gargulhinhas Ô louco Vem nível Acabando minhas balas Acabando minhas balas Muito forte O modificador Dessa arma É absurda Opa Opa Uma estátua gigante Ferro galvanizado Um baú escondido Só sucata Aff Devia ter uma coisa Muito melhor Decepção total Aqui sim Aqui sim Curiosidade Curiosidade matou o gato Nada nos cantos Entramos numa raiz de árvore Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tem um ponto De controle Aê pessoal Bom Beleza Aproveitando que deu mais de meia hora De vídeo Eu vou terminando ele por aqui Ninho de hereges Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha Deixa o favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Próximo episódio Começamos do setor 13 Já tentando Dar mais uma opadinha Nas armas Que estamos usando E é isso Eu vou ficando por aqui A gatinha jurassi Vai ficando por aqui E ir embora Falou Até a próxima Falou E tchau